Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão bem? Estão certinho? Seguinte meu povo, primeiro de tudo muito bom dia, segundo de tudo vamos começar a fazer uma contagem regressiva para a decisão contra a LDU. Vai ter contagem regressiva. Faltam dois dias hoje, amanhã falta um, quinta-feira já é dia do jogo. Vai ser uma contagem curtinha, mas eu estou muito ansioso, estou muito ansioso para esse jogo. Acho que é um jogo de definir qual vai ser o futuro do Atlético na temporada, se vai ser um Atlético que volta a dar uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro. Com a eliminação é iminente esse comportamento, aí a chance de título na temporada diminui muito. Acho que sim, nossa maior chance de um título considerável, de um título expressivo em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acho que a Copa Sul-Americana está em um nível diferente, está mais acessível. Independente se o Atlético passar da LDU, vai ter um confronto difícil contra o Piarol também. Mas acho que na Copa Sul-Americana você tem um Flamengo, na Copa do Brasil você tem um Flamengo e Galo, que eleva muito nível de disputa em Campeonato Brasileiro. A gente sabe que está cada vez mais distante o Atlético. Deixa de lado, faz escolhas na sua temporada e está tudo certo. E está tudo certo. Na temporada você tem que fazer escolhas mesmo. A gente vai entender se as escolhas foram boas ou foram ruins no futuro. E a partir daí eu espero que essa comissão técnica continue fazendo o trabalho que vem fazendo no Atlético, que eu acho que é um trabalho que se fala muito mais de coisas boas do que de coisas ruins. Então eu imagino que o Atlético é um dos poucos clubes no futebol brasileiro que tem a coragem e realmente a capacidade de oferecer um trabalho a longo prazo. Trabalho a longo prazo não é algo simples, não é algo fácil. É algo que realmente exige um peito de você bancar. Então beleza, o Antônio não ganhou nada na primeira temporada. Banca, vamos para a segunda, vamos para a terceira. Guardiola está aí na quinta, sexta temporada no Master City. Gente, o Klopp ficou mil temporadas para ser campeão. A gente não vai conseguir uma mudança de patamar se a gente for agir que nem os outros. A torcida do Atlético busca tanto essa mudança de patamar, do grande para o gigante, da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então o Atlético tem que se diferenciar. O Atlético não tem tanto dinheiro. O Atlético tem dificuldades de receitas. Não tem milionário batendo na nossa porta querendo doar dinheiro, como acontece em Palmeiras, como acontece em Atlético Mineiro. Então a gente precisa entender ali dentro do nosso planejamento, dentro do nosso projeto esportivo. E o Atlético é um dos poucos clubes no Brasil que consegue e pode falar de projeto esportivo. Então acho que a gente precisa se diferenciar e já ter isso na cabeça pensando na próxima temporada. A gente já sabe alguns erros, assim, aproveitamento da base, pôr foco demais nas Copas e deixar o Campeonato Brasileiro de lado, é ir aprendendo, irmão. É ir aprendendo junto. O processo é longo, o processo arde, assim. Não acha que você vai conseguir fazer um time campeão na mesma temporada. O que aconteceu com o Thiago Nunes, cara? Aconteceu, é passado, sabe? Mas com o Antônio Oliveira, com o Paulo Autoura e profissionais, às vezes até mais qualificados, vai ter que ser um pouquinho diferente. Está tudo bem ser diferente. Está tudo bem ser diferente. O que a gente está falando aqui é para fazer um projeto melhor. Não é para fazer um projeto pior. Mas não vamos contar com a eliminação, não. Porque eu acho que a classificação tem que vir de qualquer maneira. O Atlético tem que jogar muita bola. O Atlético pode jogar muita bola, sabe? Então isso é um ponto muito importante. Mas é o que eu estou falando. Independente de qualquer coisa, eu imagino esse trabalho de longo prazo. Antes a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Instituto Arno Bac. Quer melhorar a sua capacidade de trabalhar com direito? Quer uma mentoria qualificada ali do seu lado? Fala com o Arno. Fala com o Arno que ele entende tudo de direito e pode te ajudar. Hora do consórcio. Hora do consórcio. Você está querendo investir aí. Consórcio veicular, consórcio imobiliário. Os caras podem te ajudar com as melhores taxas do mercado. Beleza? Ainda tem a Evolução Pisos. Ainda tem Wagner e Luiz Guimarães. Mas está tudo aqui na descrição. Show de bola? Tamo junto? É nóis? Valeu? Então vamos lá. Vamos continuar o vídeo aqui. Porque eu estava até vendo um documentário do canal 11 de Portugal. Sobre o Shakhtar Donetsk na época lá do Paulo Fonseca. Antes de enfrentar o Manchester City. Preparação para o jogo eram bastidores bem bastidores. Não eram bastidores o que fazem aí no futebol brasileiro que só mostra jogador se aquecendo. Não. É bastidor de verdade. Preparação. Ensinamento tático. Preleção. E eu estava pensando assim. Como deve estar o vestiário do Atlético hoje? Como deve estar a ansiedade dos jogadores? Porque tenho certeza que, por exemplo, o Antônio sabe que é a chance da vida dele. O Antônio sabe que é o momento dele se sobressair. E a gente tem que contar muito com o Antônio, sabe? O Antônio que vai traçar uma boa estratégia. O Antônio que vai mostrar que pode ser um diferencial. A gente estava falando de trabalho a longo prazo. Mas o fator treinador, ele precisa se sobressair nesse momento. Sobressair ao Gabarini. Sobressair a absolutamente tudo. Tá ligado? Absolutamente tudo que você vai ter nesse jogo. Então, não sei qual vai ser a estratégia traçada. Tenho até uma ideia. E vou fazer um vídeo depois sobre isso. Mas imagino que o Antônio esteja revendo mil vídeos. E que, principalmente, tente manter esse grupo motivado. Porque é um grupo que chega com a moral um pouquinho abalada pelos resultados recentes. Até o jogo contra o Cuiabá foi muito ruim por causa disso. Porque os titulares entram e o Atlético não consegue virar o jogo. Não consegue vencer o jogo contra o Cuiabá. Que é um time muito pior. E é um time muito pior que a LDU que vai ser o nosso adversário. Mas eu acho que esses jogos recentes precisam ser apagados. Eu acho que o trabalho dessa comissão técnica é relembrar os jogadores o que eles já fizeram até aqui. Sabe? É uma temporada muito desgastante. Tenho certeza que todos os jogadores já estão sentindo um pouquinho essa sequência tão pesada de jogos, de calendário. Eu estou sentindo. A Monique Vilela certamente está sentindo. Ela que ainda vai nos jogos, né? Gente que tenta fazer uma cobertura mais de área do Buracão. Mas o que eu tento buscar aqui, cara, é que os jogadores trabalham para jogar esse tipo de jogo. Os jogadores trabalham para estar em quartos de final, para estar em semifinal, para estar em final. É o jogo que todo mundo quer jogar. Absolutamente todo mundo quer jogar. Então não acha que os jogadores do Atlético estão fazendo corpo mole ou que ninguém quer se sobressair para passar a LDU. Não. Pô, você acha que esses caras não querem entrar na história do clube? E mesmo se não quiserem entrar na história do clube, até pensando numa negociação para o futebol árabe, para o futebol japonês, para o futebol europeu, para ganhar mais dinheiro. Eles precisam estar vivendo esse momento de euforia, esse momento de noites grandes. E a noite contra a LDU vai ser uma noite grande. Agora a gente vai ver se vai ser uma noite grande, como foi aquele Atlético e o Boca. 1x0 o Boca, onde o Atlético até tenta, mas nada dá certo. Perde pênalti e tudo mais. Ou se vai ser um Atlético e o Boca, um jogo para ficar para a história do clube Atlético Paranaense. E de verdade, cara, agora não tem muito mais o que fazer em relação a apoio de torcida, não tem muito mais o que fazer em relação a bicho de diretoria, são com os caras. São com os caras, são com os jogadores, tá ligado? Se eles quiserem, eles sabem o que eles podem jogar, eles sabem o que eles podem nos oferecer. Eles sabem que eles são mais time que a LDU. A LDU é um time muito bom, mas o Atlético é um time melhor. Só que é ter coragem, entrar em campo com vontade de jogar, com vontade de desfrutar a noite. Óbvio, é o trabalho deles, eles têm um compromisso, eles têm metas na temporada. Mas, cara, é momento de se divertir também, sabe? Quanto desses caras aí já não sonharam em viver noites dessas? Treinando em campos horrorosos, fazendo base em condições péssimas, sabe? Então, chega o momento que o sonho tá ali. E você vai fazer o quê? Você vai desperdiçar seu sonho? Sabe? Porque eu tenho certeza, mesmo se for eliminado, mas se jogar tudo que pode, o Atlético e os jogadores, eles vão ter força pra seguir nessa temporada aí, brigar por uma Copa do Brasil, brigar por uma vaga pra Libertadores. Mas se for uma eliminação apática, vai afetar absolutamente tudo que já foi feito até aqui. E os caras não são burros de querer jogar trabalho no lixo, não, sabe? A gente tá falando da família desses caras que querem sentir orgulho deles, e eles querem dar orgulho pra família. A gente tá falando de um trabalho que esses caras apostaram, confiaram no clube. Não é só o clube que confia nos jogadores, os jogadores confiam no clube, sabe? A gente confia no clube. Então, é um Atlético que sonha alto, é um Atlético ambicioso, é um Atlético que comete erros, sabe? É um Atlético humano, é um Atlético que quer estar sempre na parte de cima da tabela. Qual de vocês aí não tem sonhos pra vida? Muitos já realizaram, outros ainda vão realizar. A questão é, 2018, 2019, mostraram que os sonhos, eles são bem possíveis de serem realizados. Se em algum momento o torcedor do Atlético, que depois de 2004, depois de 2005, depois de 2013, achou que ser campeão tava quase no papo do impossível, ou não. Os sonhos podem ser realizados. E o Atlético tem ferramenta pra realizar esses sonhos. Nicão, Teran, Isabel, Marcinho, todos os jogadores muito qualificados. Agora é entrar em campo, acreditar no trabalho que foi feito, que o Antônio sempre fala que é um mérito muito grande dessa equipe, né? Acreditar no trabalho que vem sendo feito desde janeiro, desde a temporada passada, desde quando essa comissão técnica chegou, sabe? Então, acredito que a gente vai passar por um dos capítulos mais complicados da história recente do Atlético, que é esse jogo, depois de uma sequência boninha, na nossa casa, tendo que reverter um resultado com a fase que vive nossa defesa. Mas dentro do contexto total aqui, cara, eu acredito muito e foi o que eu falei. Óbvio, eu quero me classificar, vai me ajudar muito aqui no impulsionamento do canal, vai ajudar no trabalho de todos os jornalistas que cobrem o Atlético, vai ajudar na rotina de vocês, que vocês vão ficar mais felizes. Mas quem mais ganha no momento de glória do jogo ali, são os jogadores. Então, se não for pela gente, corram por vocês. Mas eu tenho certeza que vocês querem correr pela sua torcida, eu tenho certeza que vocês querem correr pela sua camisa. O sonho não está tão distante, mas só depende da gente para realizar ele. Na realidade, só depende de vocês.